Eu sou o Elton de Assis Carvalho, superintendente no River Shopping, empreendimento pioneiro, desbravador. Há 25 anos atrás, quebrando os paradigmas e trazendo para o interior do sertão um equipamento que na época só havia em grandes capitais. E é um sucesso, trouxe muitas marcas, marcas inéditas inclusive no interior do estado. Então, temos que parabenizar o River Shopping por ter vencido todo esse desafio, ter durante a sua jornada, ter trabalhado com a inclusão social, com o desenvolvimento econômico e social da cidade e da região. Meus parabéns pelos 25 anos, por todo o sucesso alcançado. River Shopping, 25 anos. Nosso shopping, nossa história.